Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Apto o árbitro, aí sim, hein? Bola rolando, vamos pros primeiros 45 minutos de jogo. Bola pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele. Cruzamento. Deu um tapa. Tomei velocidade. Girou meu. Olha aí! Eu tô aqui de cabeça! Mandou bem longe do voo. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Ele vem de novo, recomeça por dentro. Chega a dar um pico, manda a bola pra frente. Chega por ali, fechando na marcação. Já se reorganizou o time. Aí vai ser obrigado a recomeçar. Tapa pela direita, condição. É boa! Subiu a bandeira. Esse é o auxiliar, o Rodrigo Correia, que o Bassons elogiou bastante. E eu acho que ele... Você pode continuar elogiando, né, Bassons? Acertou de novo. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto, né? É um assistente muito preciso. Olha o lançamento. Homem de bola esticada. Olha que bola, rapaz! Olha que bola, rapaz! Sacha! Totózinho por cima. Cruzamento! E segunda, sexta, você que ainda não conhece. Você não pode perder, cara. Sempre às 10h50 da manhã. De placa no Canal Space. Resenha leve, com muito bom. Sem pancada! O Ale tá ligado, tá na interação com a galera. Que duplo, hein? Vitor, Sérgio Rodrigues, Ale Oliveira. Contando com a sua participação junto com a gente. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time. Que segurança e que defesa. Me gira em cabeça! Hoje na faixa das 10h30 da noite, não perca no TNT Mega Filme Terremoto, a falha de San Andreas. Clássico do cinema, Catástrofe, com Dwayne Johnson, The Rock. Hoje na faixa das 10h30 da noite. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele! Bola pra linha de lado. Vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola, despacha pro campo de ataque. Fim de papo, fim do primeiro tempo. Méritos da defesa que não tomou gol, deméritos do time que acabou não fazendo esse gol, mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente e às vezes tem isso, um 0x0 que merecia muito mais, merecia gols. O Atlético Mineiro dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa pra fazer diferente. Toma ele bola, despachada pro campo de ataque. Grande finta! Vai pra jogada de fundo! 4x4, pegou a falta. 4x4, né? O que ele tá tendo de trabalho aqui? E a vontade que ele tem é entrar em campo. Bola, bateu num poste! Incrível! Cruzamento! Ficou assustado ali o zagueiro, porque não quis saber nem brincar, não. Vamos ver a velocidade pra sair nesse contra-golpe. 15 e 10 segundo tempo. Totózinho por cima. Jogo Barbosa. Jogo Barbosa. Jogo Barbosa. Jogo Barbosa. Deu mole, né? Demorou demais! Tomou a bola dele! Ó a bola por elevação. Deu mole, né? Demorou demais! Tomou a bola dele! Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte... Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Tão perdendo muita chance de gol. Levantamento! Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né? Tem 0 a 0 que é até bom de ver. Não é o caso. Levantamento! E pintou amarelo pra ele. Sasha! Um 0 a 0 que até foi legal. Um 0 a 0 a 0. Tem 0 a 0.